Música No Delícias da Cozinha de hoje você vai aprender a fazer um fricassê de dar água na boca. Ingredientes Uma lata de creme de leite Uma lata de milho Um copo de requeijão 100 gramas de azeitona sem caroço Dois peitos de frango desfiado 200 gramas de mussarela em cubos 100 gramas de batata palha Meia xícara de chá de água Sal a gosto Moda de preparo No liquidificador, bata o milho O requeijão O creme de leite E a água Música Refogue o frango com o sal e a azeitona Em seguida, adicione toda a mistura Despeje em um refratário E cubra com o queijo e a batata palha Música Leve ao forno pré-aquecido 180 graus até derreter o queijo Música É uma receita ótima para o almoço de domingo com a família Bom apetite! Música 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 Música